Muitas vezes a gente acaba se preocupando só com o visual, a gente foca no visual, porque a apresentação tem que ser visual, mas o nosso conteúdo é super importante, numa apresentação o conteúdo está muito na fala do apresentador, igual eu e o Breno estamos fazendo aqui, o conteúdo está na nossa cabeça e a gente está aqui soltando para vocês. Num relatório ele tem que estar de uma forma interessante, de uma forma que a pessoa queira ler até o final, e como que isso acontece? É o que aqui no Minimiza a gente chama de gostosinho de ler, e aqui no Minimiza a gente se faz essa pergunta, pô, será que esse meu slide de relatório ele está gostosinho de ler? Você teria vontade de ler o slide branco? Você teria mais vontade de ler o slide branco ou o slide cinza? Cara, tem que ser gostosinho de ler, vocês têm que sempre se fazer essa pergunta, olhar o slide e falar, hum, está gostosinho de ler? E aí olha esse exemplo que a gente vai mostrar para vocês, olha a diferença do slide que tem esse gráfico pizza 3D, tipo, gente, pelo amor de Deus, nem em nenhuma hipótese usem gráficos em 3D, tá? Por favor, vamos acabar com os gráficos 3D, eles são ruins por vários motivos, mas não é o assunto dessa aula. O ponto aqui é que eu quero que vocês vejam a diferença entre um slide e outro, porque os dois são relatórios, certo? Os dois têm gráfico, mas qual é a diferença entre um e outro? Por que que eles são tão diferentes? Scaniabilidade é a palavra, a gente olha, passa o nosso olho, a gente consegue fazer uma espécie de leitura dinâmica, é exatamente isso. O slide da direita, a gente tem essa escaniabilidade, digamos assim, ele realmente é mais gostosinho de ler, ele é mais fácil de ser compreendido. E aí vou mostrar aqui para vocês por que, por que que eles são, quais são as justificativas, e isso não tem só a ver com layout, tá gente? Porque tem, a parte do conteúdo também faz muita diferença, que também difere. Olha isso, no slide da esquerda tem o título, indicadores de julho de 2023. E aí você olha e você fala, tá, esse slide vai falar dos indicadores de julho de 2023. Mas e aí? Qual é a parada? Indicadores, tá, beleza. Qual é a informação mais importante desse slide? E aí que entra o gostosinho de ler também no conteúdo, né, Breno? Da gente colocar um título que realmente passe uma informação, um título bom, um título que chame a atenção. É como se fosse a manchete do jornal. Então, ao invés de eu falar indicadores de julho de 2023 em um lugar de destaque, que é o título no slide, eu coloco, batemos 120% da supermeta. Ou seja, eu olho esse slide, eu já sei de cara a informação mais importante. E aí depois tem um subtítulo, eu explico isso, eu falo de julho de 2023, eu explico melhor. Mas quando eu bato o olho, eu já sei qual é a informação mais relevante. Indicadores, resultados, cara, não tô nem aí. O título já tem que dizer alguma coisa, galera. A gente fica colocando título em todo slide que não quer dizer porra nenhuma. Esse título já mata, já é matador. Ele já fala que a meta ali foi batida 120%. Porra, show. Se a pessoa, se o leitor do relatório, ele só quiser saber isso, ele já tem a informação dele. Você não vai fazer o seu diretor, a sua diretora, perder tempo lendo todo o slide. Aí o Marcos, o problema é você não bater uma meta. Aí é tipo, o que faremos para bater 120% da meta? Essa é a parada. Tudo é o ângulo que a gente coloca. E como a gente conta essa história. Aí vocês vão ter que mudar esse ângulo. Contar a história de uma outra forma. Essa é a parada. E aí tem outras coisas também. Além do título, a gente tem o conteúdo em bloco. Que é muito melhor do que linhas. Quando a gente tem textos muito compridos. Aqui, no relatório, a gente faz como se fosse uma revista. Como se fosse um jornal. Eu falei agora do título igual a manchete de um jornal. Que é como... É tipo o clickbait que a gente tem hoje na internet. A gente olha o corte de um podcast no YouTube. E a gente clica porque o título chamou nossa atenção. E aí tem que ser sobre aquilo. Senão a gente fica com raiva e não entra mais nesse canal. E aí, comparando agora com revista, com jornal. A gente separa o conteúdo em blocos. Para que fique mais fácil de ler. E para segmentar também o nosso conteúdo. Quando a gente tem frases muito longas. Para um disléxico. Para uma pessoa que tem TDAH. É muito mais difícil dela ler. Porque a frase é muito longa. E aí ela tem que voltar. Às vezes ela pula. Às vezes ela começa a ler a mesma frase. É muito difícil para a gente. Separar em bloco. Organiza o slide. Você consegue dar mais atenção a algumas partes. E isso vai fazer com que o seu slide. Pareça ser muito mais organizado também. Beleza? Então esse é aí um segundo ponto. O que mais a gente tem em um relatório? A gente está aqui muitas vezes focando em resultado. É o que toda empresa quer. A gente aqui no Minimiza também quer. Mas a gente precisa colocar o resultado. Dando destaque para ele. E de uma forma simples. Eu não sei se vocês perceberam. Mas essa informação que está destacada aí. No foco nos resultados. É aquele gráfico pizza 3D horroroso. É a mesma informação. Mas só que de uma forma muito mais simples. E muito mais fácil de ser visualizada. De ser lida rapidamente. E essa é a parada. Você bate o olho e já entende. Mas tem toda a explicação. Não deixa de ter a explicação. E aí, por último. A gente tem um gráfico mais visual também. Um gráfico mais simples de ver. Aqui, primeiro a gente usou no título. O batemos os 120% da meta. Beleza? Aqui nesse gráfico. A gente tem o quanto a gente superou dessa meta. Ou seja, é mais uma forma de mostrar esse dado. Com um gráfico. Com algo mais visual. Para quem é mais visual. A maioria de nós é visual. Então, como essa informação é super importante. A gente acaba tendo que deixar mais visual. Mesmo sendo um relatório. Não é porque é um relatório. Que a gente não vai usar recursos visuais. Mas, nesse caso. A gente tinha que trazer também de uma forma visual. Para chamar mais atenção também das pessoas. Então, essas são as grandes diferenças. Entre esse slide e aquele que a gente mostrou. A gente está separando em blocos. O nosso título já fala. Já transmite a mensagem principal. A gente mostra de uma forma super simples os resultados. A gente deixa em negrito. Prazes que são mais importantes. Para quem quiser fazer uma leitura dinâmica. Uma leitura mais rápida. Ser melhor. Ser mais fácil de ler. Então, esse é o mundo ideal.